Além da carne, uma nova polêmica sobre a reforma tributária toma conta do Congresso. A proposta de regulamentação prevê que as armas de fogo devem ficar de fora da cobrança de imposto seletivo, o chamado imposto do pecado. Henrique Carmo. Olha, mais de 60 entidades da sociedade civil pediram aí para os parlamentares que apresentaram o relatório final desse projeto de lei que complementa a reforma tributária para inserir de volta armas e munições na tributação do chamado imposto seletivo, que é aquele imposto chamado também de imposto do pecado, que tributa bens que podem trazer problemas tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Essas entidades criticaram essa retirada das armas e munições do imposto seletivo porque com a retirada reduziria em 70% a carga tributária sobre esses itens, tornando assim que a tributação sobre armas e munições ficasse em torno de 26%, o que seria o mesmo tributo cobrado de itens como perfumes, brinquedos e flores. Isso que está previsto aí na reforma tributária para esses itens, de acordo com o IBS e a CBS, as novas contribuições, os novos impostos criados pela reforma tributária. Além disso, as instituições também falam que aproximadamente 40 milhões de reais é gasto por ano no sistema único de saúde com casos relacionados a armas de fogo. Então, por isso, a necessidade de inserir este tema no imposto seletivo. Essa retirada foi criticada, inclusive, pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que disse que a prioridade deveria ser reduzir a taxação de alimento e não de armas. Eu só quero dizer que eu sou contra tirar a arma do imposto seletivo. Acho que é um equívoco. Você tem que desonerar a comida. É muito melhor desonerar a comida. Agora, desonerar, tirar do imposto seletivo a arma, está mais do que provado que quanto mais arma tem, mais homicídio tem. A gente lembra que na proposta original do governo, lá na PEC, que foi criada para a reforma tributária, armas e munições estavam dentro do tal imposto seletivo. Mas os deputados retiraram essa proposta de dentro da PEC, aprovaram a PEC e colocaram nessa proposta de lei complementar. E agora, quando apresentaram o relatório, armas e munições já não faziam mais parte do tal imposto do pecado. O texto original, como a gente lembra, havia essa questão. Agora, as entidades também articulam dentro do Congresso Nacional para saber se conseguem colocar ali alguma emenda na proposta para poder mudar essa questão das armas e munições. Mas como o Congresso Nacional tem pressa para aprovar esse tema, já que o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, afirmou que quer entregar essa proposta aprovada antes do recesso parlamentar, vamos acompanhar para saber se vai haver alguma alteração relacionada às armas dentro do projeto de lei complementar da reforma tributária. Eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo Matos, que fez essa cobertura, na qual teve a participação do vice-presidente da República, porque não há consenso na reforma tributária que está em discussão, na regulamentação, mas em alguns pontos teria de haver consenso em alguns pontos. Ele fez questão de falar sobre esse tema, e agora, Lívia, a gente percebe que esses detalhes aí são fundamentais, porque todo mundo quer a sua isenção e pode acabar com tudo a reforma. Sim. E aí